A CSC está de parabéns pelos ótimos professores que temos nessas escolas. Pelo seu ótimo ensino de qualidade, sua formação cristã e como ele prepara seus alunos para serem bons cidadores. Por preservar e cuidar dos estudos da educação como um todo. Porque ele inspira gerações a serem suas melhores versões. Colégio Santa Catarina de Sena, 118 anos.